Olá meus queridos! Olá! Dinossauro! Tiranossauro! Tiranossauro! Vamos continuar com o jogo aqui, Lorena! Eu acho que o jogo está bem no final, hein? Come on! How could this be so complicated? Tiranossauro Rex! Don't mess with the mixture now! Don't mess with the mixture now! Tiranossauro Rex! Tiranossauro Rex! Tiranossauro Rex! Actually, Steve bought me lessons. It was a secret. Mom's boyfriend. Yeah. If it's any constellation, I got grounded, and Steve slept on the couch for a week. Hmm. Wonder how long it'll take for this room to fall. Let's not find out, Dad. Lorena vem do nada. You said she died, but not. We need the wet six. The water should be warm. Steve, at this time of the day, we would totally go hyperthermic. Don't worry, Dad. Your print makes everyone look good. It's not my modesty I'm worried about. Let's see. Let's look at something up here. Let's see. Look at the sea. We have a sea. I'll be right back. Beep. Feeder program. Tiranossauro. It's actually pool four. It looks like the one scheduled for today's feeding. Let's see. Let's see. Oh feeding. It's going to give food to the monster. Let's see. You can't get a fish. Look at the fish. Look at the fish. That ought to keep it busy. Look at the fish. The dinosaur eat the fish. The dinosaur eat the fish. Oh no. O. So how are those dinosaurs, LaRena? Tridus lizard. Ok, what do we do? Tridus lizard. Tridus lizard. I'm never using them. Oh no. You can do this. O que se algo vai errado? Eu não quero fazer isso. Eu não quero que ninguém se pegue. É o... Esse dinossauro. O apelido dele vai ser... Quilosauro. O nome dele chama Quilosauro. Mas aqui, agora, você fez mais do que o suficiente para ganhar essa confiança. Eu sei que você está capaz de coisas grandes. Eu confio em você, Jess. Eu sei que isso é algo que você pode fazer. Mas você também, viu? Eu não quero que você vá embora. Eu estou muito cansado de você sempre ir embora. Eu sei, mas eu estou aqui agora. E eu não vou deixar você aqui. Eu vou estar aqui com você todo o tempo. Agora, o que é o signo de diverso para ok? É universal. Duh. Eu prometo que você signa quando você me veja, ok? Eu estou com medo. Eu também. Mas eu sei que vamos fazer com a sua ajuda. Ok, Jess. Você está pronta? Sim. Vamos fazer isso. Então, como essas coisas funcionam? Bem, essas são quase certas rebreitas. Eles vão catizar. Ele falou uma coisa de dinossauro. Ele falou sobre dinossauro e pôs um joguinho. O tanque é pequeno. Talvez 15 minutos de ar. Vamos lá. Isso é suficiente? CO2. Envenenamento por CO2, né? Esse é o regulador. Ele está construído pela máscara. Ele quer te ajudar a respirar. Não luta. E não luta. Não luta. Não luta. Não luta. Não luta. Você viu que ela falou que não pode nadar muito rápido. Não. Senão o mosasauro vai junto. Óbvio que ele vai dar uma arponada. Não luta. Vocês viram na água com o mosasauro lá? Sim. Vocês viram? Não sei o tamanho dos peixes. Acho que é Pacu. Vamos ver. Silêncio. Que que é esse sapato? Isso se chama pé de pato. Pé de pato. Pé de pato. Pé de pato. Temos que nadar bem devagar para o mosasauro. Vamos ver. Silêncio agora. Medo. Medinho. Salvou. Eita. Trago. Ah! Olha lá! E agora? Ah! Alguém precisa ajudar ela. Conseguiu? Ah, falei que eu consegui. Ah. Ah. Solta ela! Ae. Aee. Por que ele está com o pé de pato? Quem está chegando lá? O Mosasauro. Sobe, sobe, sobe. Ela foi na gaiola. Esse bicho é uma mistura de tubarão, baleia e jacaré. Baleia e jacaré. Baleia e jacaré. Desculpa, não consegui. Feio anossauro. Feio anossauro. Feio anossauro. Feio anossauro é um dinossauro feio. Você acha um feio esse? Você não achou simpático? Um outro que bate. Conseguimos. Tira, tira. Conseguiu, conseguiu. Medo. Ela soltou a gaiola, entendeu? Basicamente. Conseguimos. Qual que é a menina? É porque a menina está nadando rápido. Não era mais fácil eles subirem para a superfície, não? Logo? Ao invés de ficar rolando? Eu jogo 45 minutos até o ar acaba. É verdade. Ai. A gente tem que fazer essa parte. Menos tudo. Então, eu tenho que fazer essa parte. Você vai fazer isso que eu não consigo. Controle, o que você não conseguiu? A Lorena está gostando disso. Ele está falando não foge o dinossauro. Ai. Por que eu errou? Eu não entendi. Tinha o X que foi bem rápido. Entendi, então é o primeiro X. Olha que sacanagem. X e A. The Swing, cumprir. Uuuuh! Tocinho, não matou ele. Acho que não ia dar pra matar um bicho desse tamanho. Que que foi esses diamantes? Que que é diamantes, Lolo? O diamante de a gente se esconder. Conseguimos. Vai aparecer outro bicho aí. Não? Ah, saí. Life, que 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 é esse? Que 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 é esse? É o rapaz, é o pai da menina. O doutor Grant. Não tem o doutor Grant, né? Por que? Que 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 é esse? Ao doutor Grant... O doutor que mais? O... O... O T-Ren-Rex? Estálish do mientras... É, é isso. Vai ter um combate ai com algum Velociraptor hein? Uh, não morreu! O vilão! Óbvio que o dinossauro vai comer ele. Certo ou não é? Ele é vilão! Ele é vilão! Espere, 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 espere. Você, espere, 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 espere. O que vocês pensaram quando aprendem que você tentou matar a gente? Mas eles não aprendem sobre isso. Porque de uma forma ou outra, você não vai nos dizer. Eu só não sei como chegamos a esse ponto, Nima. Você foi o último do meu tipo, que eu pensei que eu poderia me confiar. As coisas não começaram assim, mas nós fizemos um deal maravilhoso e benefício! Tira o anossauro! A Lorena quer ver, tira o anossauro! Tira o anossauro, vem! Onde é que eu tira o anossauro? Eita! Vou falar uma coisa no microfone. Tira o anossauro, não bebe você! Tira o anossauro e compartilhar esse pagamento, como nós planejamos. E vai ter uma luta American Way. American Way. Você fala muito muito, Yoder! Ou vamos lutar ou ter conversa brilhante? Vamos lá! Vamos lá! Não faça isso fácil para mim! Vamos lá, Nima! Você é um mercador, só como eu! Você tem pagas para pagar? São esses dois realmente valendo tudo isso? Que que vai o cara lutando em vez dela, né? O que? O que? Que o cara também... Eles custam mais do que a sua vida patética! Eu lutaria sua vida, mesmo para os Oscars! Ah, é verdade! Ele desmaiou! Ele não está morto, ele desmaiou! Acertamos! Erremo! Erremo! Ah, que ruim! Parece a luta do Snake do Metal Gear 4, no final do Metal Gear. Não é spoiler, né? Ah, eu erro! É muito rápido! Ae! Consegui! Ah, agora o rapaz voltou! Vai lá! Vai lá! Ajuda lá! Ajuda lá! Corre lá, rapaz! Não! Eu acho que não dá! Eu acho que é para não dar mesmo, está muito devagar! Agora é para dar mais emoção, tensão! Como é que não dá? Ah, não deu! Um pouco! Ah, o que? Ah, daí a gente está! Isso é o pequeno que está lutando? Oh... Isso também não dá, Eric. O que é isso? Eu posso ter? Ué, era para não dar, talvez. Ah, quem vai chegar, Lorena? O amigo. O amigo da Lorena vai chegar. Atenção para o amigo da Lorena. Olha quem chegou aí, a carinha da Lorena. O amigo da Lorena. Eita, isso é referência ao Alien. Alien 3. Você tem que ficar completamente em morro. Todo mundo imóvel, lembra que o Dr. Grant explicou que tem que ficar imóvel? Uh, come ele. Atenção, Lorena. Perfeito, hein? Nossa, foi boa, hein? Agora a gente vai correr para o barco. Aqui, o Skywalk. Atenção, hein? Ei, por aqui! Vamos! Vamos me pegar! Vamos! Atenção para o barco! Vá lá, Lorena. O que é que aquilo lá caiu? Cadê? 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 Ah, é uma petra aterrada! Cadê? 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 O que você acha que soa bem, Greg? Eu acho que apeteu certo, eu acho que apeteu... Espera aí, olha lá. Ah, você tá brincando? O cara vai dar uma paulada na perna do tiranossando, né? Não é um gênio. Agora ela voou! Agora ela voou! Agora ele tá voando! Vai! Acho que pegou o pé! E agora? Vai! O que você acha que soa bem? Foda-se, rapaz! Vem cá! Vem cá! Ah, erramos! Morre! Erramos! Vamos lá, de novo! A LBRB! Vamos lá, vamos lá! Carinha da Lorena, presta atenção! Ah, essa bonita! Carinha de vocês! Tira, cara! Só faz uma rupo! Já me entendi! O que é essaілã morreu! O apelido do tiranossauro vai ser Chino-no-sauro O apelido do tiranossauro vai ser Chino-no-sauro O apelido do tiranossauro O apelido do tiranossauro O apelido do tiranossauro Calma, ele está me atrapalhando Você pode dar a emoção, legal Comeu Comeu O apelido do tiranossauro Você me atrapalhou O apelido do tiranossauro E След Hele Vou lá no dinossauro! Que medo! Atenção Lorena! Eita! Deu certo? O quilossauro é um dinossauro que tem quilo! Vamos lá, vamos fugir tudo do quilossauro! Não tem nada! Não tem um pouquinho na água! Ai meu Deus! Pegou o barco, corre, corre! Pula pai! Pula pai! Pula pai! Pula pai! Aê! Pula pai! Pula pai! Pula pai! Pula pai! Pula pai! Pula pai! Ufa! Essa foi muito tensão! Foi muita tensão! Uh! Um quilossauro é um dinossauro que tem quilo! Isso ai! Conseguimos! Nós conseguimos! O mundo todo está melhor sem essa cana! Não a minha filha! Não a minha filha! A musiquinha! Não vai cantando aí! Nós vamos encontrar um jeito para você e a Marikita! Quanto você disse que esses embriões custavam? Como assim? Como assim? Acho que é esse dinheiro! A musiquinha! A musiquinha! Canta ai! A musiquinha! Não vai cantando! A musiquinha! Daring dirigiu o episódio 2, ah não, desenhou. Episódio 2. E escreveu também, ele desenhou e escreveu. O TILOFOSAURO. O TILOFOSAURO. O episódio 4 foi dirigido pelo Nick Herman. Olha que interessante, esse episódio foi dirigido por pessoas diferentes. Caiu a cadeira aqui. Não foi dinossauro não, foi a cadeira mesmo. E isso daí é um moleque gritando, moleque meio nenenzinho. Bom jogo, hein. Eu gostei que fazer. Eu queria. No final tem que terminar assim. Eu queria. Tem que terminar assim, meus queridos. Eu queria. Talvez esse tenha sido o pior gameplay que a gente já fez. Talvez esse tenha sido o pior gameplay completo de um jogo completo que a gente já fez aqui no canal. Comenta aí o que vocês acham. Melhor a gente continuar fazendo gameplay sem as crianças. Comenta aí o que vocês acham, porque as crianças não estão se comportando. Comenta aí o que vocês acham, porque as crianças não estão se comportando. Quando eles estão bonzinhos, quando eles estão bonzinhos, eles estão legais, eles são legais. Mas digamos que a porcentagem de legal e de insuportável está ficando bem emparelhada. Emparelhada. Então é isso. Geralmente a Lorena joga os de dinossauro, eu sempre tenho que fazer com a Lorena mesmo. Tá aqui, ó. A briga foi que a cadeira caiu e os dois brigaram porque os dois queriam levantar a cadeira. Faz sentido, hein? Vem cantar a música aqui, Lorena. Vem cantar a música aqui, que é isso que você sabe fazer melhor aqui. Os dois levantando as cadeiras. Tá bom, agora canta a música aí pro pessoal. Eu gostei desse jogo, talvez eu faça até mais gameplays da Telltale aí, de jogos da Telltale. Esse é o único, né, Jorge? Espero que eles lançarem uma outra temporada. Um dia eles podiam lançar uma outra temporada porque eu gostei. A pessoa não falou mal desse jogo, mas eu gostei bastante. Canta aí. Season 4. Não, esse é Season 1. Season 2. O próximo seria Season 2. Mas eu acho que não vai ter Season 2, não. Infelizmente. Eu gostei desse jogo. Mas a gente pode jogar outros jogos da Telltale que tem a mesma mecânica. É! 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 Eita! Estoura um pouquinho. Canta aí, pessoal. E todo jogo de dinossauro Eu vou ter que jogar com a Loraninha E com o Eric Se eu não gritar a gente pode jogar Esse jogo é de 2011 Então ele já tem um bom tempo Por isso que esse gráfico é meio zoadinho Mas mesmo assim é um bom jogo Gostei E vai acontecer Não teve cliffhanger Eu achei que ia ter, mas não teve Ah, dinossauro Acabou Acabou o jogo É isso meus queridos, espero que vocês tenham gostado Dessa série, deu muito trabalho fazer Essas crianças deram muito trabalho Essas crianças deram muito trabalho Encheram muito o saco Então comenta aí se vocês querem Que a gente continue com as crianças Ou só eu jogando mesmo Com as crianças E em off Ou sei lá Ou de repente outra ideia Dá ideias também Valeu meus queridos Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente Adicione aos favoritos Comentem, divulguem Se inscrevam no nosso canal Beijo no coração E até a próxima Em off Valeu meus queridos